Fala galera, vídeozinho rápido aqui para mostrar como trocar o filtro de cabine do volkswagen jetta tá aqui tá o porta-luvas tá abaixo do porta-luvas tem uma proteçãozinha aqui ó ó ela é flexível então tem dois parafusos aqui de plástico que fica preso aqui a gente vai retirar esse plástico aqui ó ó e ali já tá o local onde fica o filtro de cabine filtro do ar-condicionado tá vou tirar aqui já tirei um lado uma mão só aqui tá difícil ó tirou fora a proteção aqui ó o local onde tá o filtro de cabine tá vamos puxar aqui que ele já vai destravar soltou aqui a tampa tá já caiu um monte de sujeira aqui ó tava limpinho aqui o carro agora só puxar olha só o estado que tá isso aqui cheio de terra puxando com devagarzinho ele vai vindo pessoal é de extrema importância ó vou fazer a troca do filtro vou mostrar aqui embaixo o filtro tem que ser trocado a cada seis meses pessoal ó cheio de folha o filtro tem que ser trocado a cada seis meses porque ele vai criando aí é bactérias ácaros tá quem tem problema de rinite sinusite isso aqui ó é um pecado tá então recomendo trocar aí a cada seis meses o filtro de cabine de qualquer carro que possua ar-condicionado vamos pegar o filtro novo agora aqui vai estar entrando aqui um filtro da tecfil código acp 309 tá o filtro novo e atrás o filtro velho olha pessoal olha como é que fica translúcido aqui o filtro novo então se você gosta aí de respirar um ar puro ó olha o velho metal cheio de folha dentro aqui ó bastante sujo então se você gosta de respirar um ar puro quer um ar puro cheiroso limpo saudável para sua família para sua namorada para sua esposa então troca o filtro de cabine aqui ó essa aqui fora a semelhão deve ser aqui um vega só que você pode fazer em casa tá o eu vou colocar aqui um certo cuidado aqui para não amassar uma mão só aqui é meio complicado acertou sobe um lado sobe o outro sobe para um lado e vai subindo já foi já foi agora só colocar a tampinha aí serviço concluído a tampinha vai aqui no meio vem com ela para sair para cá para entrar ao contrário estou só com uma mão aqui ó espero que tenha ajudado aí tá quem gostou do vídeo compartilhe até o próximo vídeo valeu bom